O recado telespectador é... Aí ó... O diretor, quem mandou lá falando que tá sofrendo com essa trilha É o Ivan Duarte O Ivan, o Ivan, tá de atestado, coitado Diz ele, é, Nico, pra quem tá solteiro essa trilha Ó, Ivan, você tá nessa fossa? Pelo amor de Deus, ó, velho Lamonier, o que que é, além do caldo de cana e pastel que você vai dar pro namorado? Joia? Joia é bom, hein? Não, joia sim? Ah... Tá aqui, ó, vamos ver o que que vem aí Aí, ó, isso que eu gosto de ver, ó Oi, Nico, boa tarde O dia dos namorados é uma data especial pra celebrar o amor E demonstrar todo o carinho e admiração que sentimos pela pessoa amada É uma oportunidade única para expressar nossos sentimentos mais profundos E tornar o dia da minha melhor amiga, amor meu, ainda mais especial Pra mulher que conquistou meu coração Amor da minha vida, eterno namorado Que homem? Que homem? Esse é o homem mais apaixonado que eu vi até hoje O Anderson, que homem? Como é que é o nome da amada dele? Não falou o nome dela, não, né? É a senhora que tá na foto aí, senhorita Agarra esse homem direitinho, porque esse aí não existe desse tipo de modelo de homem mais não Só tem igual a esses aqui, ó Boa tarde, família do BG Nesse dia dos namorados, quero agradecer a minha namorada e futura esposa Elane Cristina Por ser essa mulher incrível e maravilhosa em minha vida Que Deus abençoe sempre Te amo minha pretinha Ela colocou até um coração pretinho lá O Anderson Fernandes do Iguaçu e Patinga Benção meu padrinho Nico Uau, que conversa é essa, rapaz Balança, Lamonier Tá falando lá, Lamonier É, você tá mandando a Lamonier balançar E ele tá recomendando você servir pra ela pastel Porque ela é picana O homem é romântico, é pra lá Um beijo pra tava em cima da sinuca ali, Lamonier Aí sim, hein Próxima Boa tarde, Nico Você tá bem? Eu tô bem Então é joia Hoje eu quero homenagear meu eterno namorado aí Olha lá, olha lá Pois a cada dia eu amo mais Ele é o meu companheiro em todos os momentos Eu amo muito Feliz dia dos namorados, meu amor Carinho da Lana Aí sim, hein Próxima Ó, rapaz A pegada do homem Nico, boa tarde Manda um abraço pra minha esposa Marcela Nilda Que hoje comemoramos de desnamorados E 13 anos juntos Ó, casou no dia dos namorados Ó Amo ela demais Somos de Itamarandiba, Minas Gerais Viva Itamarandiba Aí, ó Viva o amor Love's in the air Essa trilha vai ficar, né? Tem gente que vai odiar essa música daqui uns dias É, você que tá preparando um restaurante A gente não põe essa trilha não aqui Ela é nossa Boa tarde, Nico Sou Adriano de Mendes Pimentel Fala, Adriano Sempre assistindo o Balão Geral Hoje desejando a todos os casais Muitas bênçãos, graças E sabedoria pra viver a vida a dois Em especial Mandando um beijo pra minha esposa E até a minha namorada Cleuseni Cleuseni Pinheiro do Santos Souza Ó Amo demais, minha menina É Um, dois, três, quatro É muito amor É muito amor Próxima Aí, ó Oi Boa tarde, Nico Quero dizer pra minha esposa Milene Que eu amo ela muito Obrigado por tudo Te amo, minha linda Paulo Vitor Milene Caroline Você não mandou nada não, diretor Seu Mandou um textão pra ela no WhatsApp Põe aqui, pai, pra gente ver Não estão fazendo nada mesmo É, zona da comédia